E aí pessoal, bem vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo informativo referente a Nintendo Switch Galera, vamos começar com as informações e com as novidades falando de FIFA 2018, é isso aí mesmo galera, FIFA 2018, saíram algumas informações, algumas imagens e um site oficial da EA O site não está todas as informações, mas está bem interessante, parece lá dia 29 de setembro é a data de lançamento do FIFA 2018 feito para o Nintendo Switch Aqui está dizendo aqui, FIFA 2018 feito para Nintendo Switch, FIFA 2018 EA Sports no Nintendo Switch é o maior, é o mais imersivo e autêntico jogo de futebol já criado para os jogadores da Nintendo Existem recursos no pacote e agora você pode jogar o jogo em qualquer lugar, qualquer hora, em qualquer lugar, de uma forma única com FIFA 2018 no Nintendo Switch Certo? Seu FIFA, sua maneira, ele aqui diz que você pode jogar com o Split Con Support, ou seja, Split Joy Con Support Você vai poder jogar com cada um com o seu Joy Con, ou seja, você pode jogar 2 players com os controles tradicionais, com o controle que já vem no Nintendo Switch Pega o Joy Con Left, dá para um, pega o Joy Con Left, dá para outro e fica lá jogando as duas pessoas no Switch, seja no modo Table Mode ou na Dock Beleza? Aqui tem umas fotos, como vocês podem ver aí, tem essa foto aqui também que mostra o Nintendo Switch aqui na sala e rolando lá atrás na Dock E tem aqui o modo Joy Con, você com um amigo, você com qualquer outra pessoa jogando no Table Top Mode ou então na Dock Passando na TV, beleza? Temos algumas informações aqui, mas aqui nós temos também informações mais detalhadas, como por exemplo O jogo irá entregar a tecnologia mais avançada da experiência de um FIFA num dispositivo portátil Ele rodará a 1080 quando estiver na Dock, ou seja, na TV e 720 quando estiver no modo portátil, ou seja, a EA trabalhou O jogo para que rode a 1080 na TV justo, né? É, fazer o uso da tecnologia do hardware do Switch para entregar a 1080 quando estiver no modo TV para não ficar muito zoada a imagem e os gráficos Já que provavelmente essa versão do FIFA 2018 para a Nintendo Switch é uma versão mais aproximada do Xbox 360 e PS3 do que do PS4 e Xbox One Vídeo que deve estar rodando na mesma engine, já que não está rodando na Frostbite, acredito que a EA pegou a mesma engine do 360 PS3 Deu uma melhorada e colocou no Switch, logicamente com o recurso do Switch que é jogar com o Joy Con separado, jogar no modo portátil, jogar no Wi-Fi Coneitado no Wi-Fi, pode jogar mais de um Switch conectado no Wi-Fi contra e alguns outros modos também Todos os modos do FIFA, tirando o modo jornada como ele já falou aqui, como Ultimate Team Sessões locais com dois consoles do Switch pelo Wi-Fi Tem o Kick-Off Mode, o modo carreira, o online seasons, torneios, Women's International Cups aqui no caso vai ter também a Copa de Futebol Feminino E Skill Games, tá? Então é isso aí, parece que o FIFA 2018 vai ter todos os recursos no Switch, tirando o modo jornada como a gente já sabia Mas também adicionou as possibilidades únicas, que é jogar cada um com o Joy Con, jogar via Wi-Fi numa rede local via Wi-Fi Dois jogadores, dois Switch e todos os outros modos, e também o modo portátil que é específico para o Nintendo Switch Beleza? Como eu falei, vai sair dia 29 de setembro para o console Então tá aí galera, essas informações que nós temos a mais sobre o FIFA 2018 Acredito que na E3 do Nintendo veremos mais coisa no Spotlight Aqui temos algumas imagens, o modo portátil rodando aí Provavelmente isso aqui deve ter sido lá na conferência da EA, que não foi na E3, foi uma conferência fechada Tá? Aqui tiraram fotos da imagem portátil Aqui ó, também rodando no portátil Bayern vs Chelsea, 1x0 Bayern E aqui a imagem do jogador E essa aqui foi uma imagem já na TV Beleza galera? Bom, é isso aí, vamos esperar para ver Agora é esperar o Spotlight para saber mais informações Acredito que não tenha muito mais do que isso Esperar também sair o jogo Esperar de Stone Founder fazer a comparação Bom, pelo menos a EA adaptou o jogo de forma que fique 1080 no modo dock E também utilizando os recursos do Switch Isso já é uma coisa boa Não teve nenhuma firula de controle de movimento, como era na versão do Wii e tal Achei interessante Gostei da adaptação Mas ainda estou meio com o pé atrás referente à ausência no modo jornada Da EA tratar esse FIFA mais como se fosse num dispositivo portátil Do que num dispositivo híbrido A gente sabe que o Switch pode fazer bastante coisa Acreditou que ele suportaria sim o modo jornada Mas talvez, não sei se foi mais no caso A EA não quis fazer, gastar muito dinheiro adaptando a Frostbite para o Switch Ou se realmente não teve tempo viável para isso Acredito que seja mais para o tempo Eu sei que a EA a gente não deve depositar nenhum tipo de confiança Mas eu ainda acredito que o tempo foi o maior prejudicial Para lançar uma versão completa do FIFA Do que mesmo a boa vontade Eu sei que tem outros jogos como Need for Speed Que a EA podia lançar e anunciar para o Nintendo Switch E por enquanto não anunciou Need for Speed é um jogo que dá para se adaptar muito bem no console Eu sei que a EA tem essa má vontade Mas quanto ao FIFA Eu fiquei muito bolado, vocês viram aquele vídeo que eu fiz sobre o FIFA Mas pelo menos a gente conseguiu ver que Teve alguns caprichos como rodar 1080 E as funcionalidades específicas de Nintendo Switch Bom, vamos aguardar para ver se essa versão vai ser digna do console E vamos ver o preço Eu acredito que vai ser 60 dólares, não tem jeito Mas acho que por faltar o modo jornada Comparadas versões do PS4 360 e PC Deveria vir ao menos A 50 dólares A minha opinião Beleza galera Vamos passar para a próxima notícia Que a gente já falou muito de FIFA Rumor Diz que Maru Otis e Xenoblade Chronicles 2 Teve datas vazadas Tem um rumor aí dizendo É um rumor galera, vamos deixar bem claro É um rumor Não é informação É verídica É esse rumor Veio de algum lugar Que eu não lembro Não sei nem quem Vou deixar a fonte aqui Na descrição Mas diz que o Maru Otis vai ser lançado dia 17 de novembro Que eu acho bem possível Até porque novembro é o mês de grandes lançamentos Que você pega aí o Holiday Você pega depois do Natal Você pega Black Friday um pouquinho antes Então novembro é a data de lançamento dos grandes jogos Então 17 de novembro seria basicamente o lançamento do Mario Odyssey E uma coisa meio ruim Que seria Xenoblade Chronicles 2 Teria sido adiado para fevereiro de 2018 Isso é uma coisa que muita gente já cantava essa pedra Porque Xenoblade tem esse Estigma de atrasar Assim como Zelda O Zelda geralmente atrasa o Xenoblade também Mas Isso é uma coisa ruim Porque o Xenoblade estava na line-up de 2017 Se Xenoblade de fato atrasar Isso quer dizer que ainda não vai ter que botar um jogo no lugar E se esse jogo não for um jogo novo For um novo remaster Tipo Smash Bros. Deluxe Vai dar problema Não vai dar problema porque Smash Bros. não seja um bom jogo Pelo contrário Eu acho que o Smash Bros. é um dos jogos É um jogo muito mais elegível de vir uma versão deluxe Do que o Pokken Tournament, por exemplo Só que Você tirar um jogo novo Para colocar um jogo Remaster Não pega bem Ainda mais depois que o Pokken Tournament A gente não teve uma aceitação muito boa Do público do Switch em si Não dos donos do Switch Do público da Nintendo Especialmente o público que teve um Wii U O público que está com o Switch No geral não reclama Porque é mais um jogo Eu não reclamo É mais um jogo Mas tem alguns donos do Wii U que ficaram meio bolados Porque já saiu para o Wii U e já comprou no Wii U Mesmo que eu não comprei o Pokken Tournament para o Wii U Não vou comprar o Pokken Tournament para o Switch Mas eu acho que quanto mais, melhor Se você lançar um remaster do jogo mais podre que for do Wii U Não importa Desde que a line-up do console de jogos novos se mantenha A partir do momento que você atrasa um jogo novo E coloca um remaster no lugar Aí nós temos um problema Porque aí você está tirando uma novidade Para colocar uma coisa que já saiu anteriormente Isso não é legal Agora, se a nanap está bonitinha, redondinha Se você quer tacar um monte de remaster Você taca, cara Porque, como eu sempre falo O Wii U tem uma bastionada muito pequena Muita gente não tem o Wii U Que tem o Switch Então vale a pena a nossa remaster sim Vamos ficar de olho Para ver se esse rumor é verdade A gente vai saber na Spotlight da Nintendo Dia 13 de junho Às 13 horas de Brasília Beleza? Vamos para a notícia que fecha esse Digplay Esse Digplay, isso Esse vídeo do Nintendo Switch Que é o seguinte Battle Chaser Night War Vai custar a versão física 10 dólares a mais Do que das outras plataformas Eu vou deixar rodando aqui o jogo Para quem não lembra É um jogo de RPG Muito maneiro Muito bonito Muito bem feito Do jeito que eu gosto Pela THQ Nordic Assim como o Sign Mora Que eu vou deixar o vídeo dele estar rolando Porque no caso é o jogo de nave Foi anunciado Que vai custar 10 dólares a mais Do que as versões de PC PS4 e Xbox One Motivo seria o uso de cartucho É, eu trouxe essa notícia aqui Assim como eu trouxe a notícia do Rhyme Que a empresa do Rhyme Que é a Guacamole Não, Guacamole não Esqueci o nome agora É alguma coisa mexicana assim Parece que o nome é mexicano Se eu não me engano Não lembro É, ela não é mexicana Mas o nome era meio Acho que é uma coisa assim Enfim É Assim como teve pro Rhyme E eles voltaram atrás Espero que a THQ Com o Barrel Chaser E Sign Mora Também volte atrás Porque cobrar 10 dólares a mais Por causa de utilização do cartucho Eu acho um despaltério Eu acho que as empresas índices Já tem mais motivo De fazer isso Do que empresas grandes Como a THQ Nordic Por exemplo É, isso é um tiro no pé Porque Até mesmo, sabe por quê? Porque A desculpa é por uso de cartucho Mas a versão digital Também custa 40 dólares Olha que loucura Rhyme não Rhyme voltou atrás A versão física era 40 Mas a digital é 30 Então Eu acho isso Uma tremenda sacanagem Em português Bem claro Porque jogos de 3DS Não custam mais Porque é cartucho Jogos de Vita Não custam mais Porque é cartucho Nenhum jogo De portátil Custava mais Por ser cartucho Não faz sentido Ainda mais esse Battle Chaser Night War E assim como o Sign Mora Que eu vou deixar rodando aqui Que é um jogo de nave Que eu tô muito afim de jogar Os dois Eu vou comprar os dois Com certeza Eu acho uma sacanagem Isso Porque São jogos leves Galera Não vai ser cartucho De nem 16GB Vai ser cartucho De 8GB Provavelmente Sabe Não são jogos pesados E você Cobrar Mas eu sei que a mídia Em disco É muito mais barato Que a mídia em cartucho Mas gente O lucro de venda Do jogo Vai sobreescrever Esse lucro Esse prejuízo De cartucho Sabe Não justifica Você cobrar 10 dólares a mais Pelo cartucho A empresa Desenvolvedora E a publisher Não vai gastar 10 dólares Por cópia Na fabricação De cartucho Isso é bizarro Isso é Isso é maluquice Sabe Se cobrasse Sei lá 2 dólares a mais 3 dólares a mais Mas ok Porque no final Desenvolvedora O lucro Ia pagar Isso agora 10 dólares Quer meter Para cima de mim Que uma fabricação Em massa De um jogo Vai custar 10 dólares Só o cartucho Isso é a desculpa Para cobrar mais Na versão Provavelmente Do Switch Porque teve um pouquinho De trabalho a mais Para poder adaptar Para o modo portátil Para adaptar Os joycons Ou porque Quer cobrar mais Porque o console Tem pouco jogo E acha que vai vender mais Então pode cobrar mais Isso é uma estratégia Totalmente tira no pé As desenvolvedoras Já não entenderam Que se você fizer Uma coisa diferencial Para pior No Switch O público Nintendo Vai bocoitar esse jogo Não é porque É só um público Nintendo É porque Está sendo Diferente Está sendo diferente A pior Na plataforma Que o cara tem Isso é meio óbvio A mesma coisa Para o FIFA Sabe Os donos de Switch Que tem um PS4 Xbox One E PC Vai comprar outra versão Porque a versão do Switch É capada No mesmo preço Não é difícil De entender uma coisa dessa Sabe Aí depois diz Que o jogo não vende Depois diz Que o público Nintendo Não compra Porque é sempre O diferencial Para o pior Nesse caso O preço 10 dólares a mais É um absurdo Pelo menos O digital coloca O preço igual Dos outros Não faz sentido Cobrar digital Mais caro É um absurdo Eu estou super empolgado Para comprar O Battle Chaser Night War Estou super empolgado Para comprar O Sign Mora Da TKK North Quando saiu Essa informação Nesse jogo Eu falei para vocês Mas Fica difícil Sabe Ou a Tani Pari Não dá suporte Ou quando dá suporte Faz esse negócio É aquele ditado Quando não caga na entrada Ela caga na saída É complicado Mas Vamos ver se Pelo menos A TKK volta atrás Assim como A desenvolvedora de Rhyme Voltou atrás É Tequila É Tequila Tequila Works Tequila Works Acho que é Tequila Works O nome da desenvolvedora de Rhyme Bom Vamos ficar na torcida aqui Para que isso mude Beleza galera Boas informações Que eu tinha para trazer Aqui nesse vídeo Nintendo Switch Espero que tenham gostado Se gostaram Deve dar aquele like Maneiro Deixa aqui no canal Se inscreva Ser muito importante Conhecimento do canal Se inscreva Se tem algum amigo Que gosta de Nintendo Quer saber informações No Nintendo Switch Vem gameplay Convide ele para cá Apertos para se inscrever No canal de gameplay Que é a casa da Nintendo No Youtube brasileiro Redes sociais na descrição Assim como o grupo No Facebook E também caixa postal Que você vai mandar qualquer coisa Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Notícia Live ou gameplay Valeu Fui Fui